Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bom pessoal? Gente, hoje nós vamos comprar um tapete para pôr na sala Estamos indo agora lá no Sam's Club E eu vou passar também numa loja chamada Five Low É uma loja de 5 dólares Não ultrapassa 5 dólares Tem coisas que são menos, tá? O valor é menor Mas não ultrapassa 5 dólares A gente vai lá porque eu quero comprar um tripézinho de mão para segurar Porque o meu quebrou, então fica difícil falar com vocês segurando o celular assim E eu quero comprar uma capinha para o meu celular também Porque a minha já está bem velha E aquela bolinha, sabe? Que a gente põe atrás da capinha para segurar o celular E então estamos indo lá agora Está um sol muito gostoso, gente, aqui E mais tarde eu vou fazer bauruzinho Vou ensinar para vocês uma receita de bauruzinho Que você pode fazer, congelar E assim, quando você quiser comer, você tira e põe no micro-ondas Ele já vai ficar assado Você pode levar de lanche, para o trabalho, para a academia Bom, quer dizer, bauruzinho para a academia não combina muito Mas, né? Vocês entenderam a proposta, né? É para ter um lanche prático para você Quando você precisar sair, já tem alguma coisa prática ali para você comer Então é isso Eu vou ver se eu consigo filmar um pouquinho para vocês lá dentro do mercado E na Five Below também, tá bom? Chegou aqui, ó Nós ainda estamos usando luva e máscara para vir no mercado Porque eu acho que o foco maior de contaminação aqui nos Estados Unidos Na minha opinião, é mercado Eu acho que o mercado ainda é o lugar onde mais tem foco, sabe? Que assim, que espalha Porque é muita gente É o tempo todo gente Então o Alex está ali, ó Ele está terminando de pôr a luva dele E agora nós estamos indo Tudo certo? Tudo beleza É isso Vou mostrar um pouquinho de frente para vocês Pessoal, ó A gente acabou de chegar aqui Olha esse negócio Que maravilhoso Olha aqui Olha quantas pessoas cabem tranquilo para você levar para o lago Para o mar Olha o preço 150 dólares Ó, aqui tem toda aquela parte de mergulho, sabe? Aqueles kits para mergulho, com pé de pato Com óculos, com snorke Acho que fala Esse daqui está O kit está R$39 Tem esse outro aqui que é infantil, eu acho Está R$29 Isso daqui é alguma coisa para... Ah, tá É para você usar dentro da piscina, ó Está R$19 Aí tem umas toalhas aqui, ó Toalha de praia Bem da grandona mesmo Está R$9,90 E tem esse tapete também, ó Que legal Você coloca o tapete No seu quintal Joga água e sabão E dá para brincar assim, ó De escorregar Esse está R$100 O Alex está indo ali, ó Na parte de carro Dá uma olhada Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, tá? Esse aqui eu não achei o preço Ah, está aqui, ó Esse aqui está caro Isso aqui também é bem legal, ó É umas lâmpadas de LED, tá vendo? O solar Você deixa ele no sol Claro, né? Porque ele vai estar no seu quintal Durante o dia ele pega sol E a noite fica clarinho Fica iluminado Ó, tem bolsa térmica, gente Olha essas bolsas São maravilhosas, ó Bem grandona, tá vendo? Cabe bastante coisa Essa daqui inclusive vem com um potinho de vidro, ó Eu tinha visto o preço dela ontem Ali, ó R$19,90 Essas caixas aqui, ó Da Iglo no Brasil é bem caro, né? Sabe? Ó aqui R$69 Olha, tem kit de copo Olha esses copos que legais Tem o grande e tem o menor, tá vendo? Está R$29,00 esse daqui E o colorido está R$19,00, ó Ai, tem muita coisa Esse carrinho aqui é muito utilizado aqui Para as pessoas que vão para a praia Porque você enfia todas as suas tralhas ali, ó E puxa ele ali pela frente É muito legal Tem muita coisa aqui Deixa eu ver onde é que o Alex está Gente, olha ali as televisões Essa Samsung aqui, ó 75 polegadas 4K R$16,97 Aí aqui, ó Tem de outros preços Tamanhos menores, ó Essa daqui R$65,00 também Não, essa aqui é R$70,00 e essa R$65,00 Eu vou comprar uma assim lá para casa, ó R$469,00 Tem muita coisa Engraçado que as pessoas ficam olhando para a gente com uma cara Tipo assim, o que essa louca está fazendo? Com quem ela está falando? Ó, gente Já estamos chegando aqui Olha, aqui tem a parte de coisas para jardim Tá vendo? Para você pôr na parte de fora Ai, gente Olha essa cadeira rosa Que fofa Olha essa daqui Que linda Olha que graça Isso aqui eu acho muito lindo Esse pergolado aqui, ó Ele está R$900,00 Tá vendo? Sem o sofá, né? Só a estrutura Esse sofá aí Para você balançar Está R$500,00 E aqui estão os tapetes Eles são bem grandes, ó E está R$79,00 Cada um E aí eu vou escolher um desenho Eu gostei desse desenho aqui, ó Ou esse daqui Eu estou na dúvida Eu vou ver aqui com o Alex Qual que a gente vai decidir E aí eu mostro para vocês daqui a pouco Cheguei, ó A loja é essa daqui, ó Five Below Tem bastante coisinha Assim, porcariazinha Sabe, gente? Porcariazinha Aqui tem uma Dollar Tree, ó Eu não vou na Dollar Tree hoje Que eu quero voltar logo para casa Para colocar o tapete Então Eu vou mostrar um pouquinho para vocês Ó, tem até guarda-sol, gente Cadeira de praia Guarda-sol Casinha para cachorro, ó Banquetinha Mesinha Ó Tem tudo Aqui tem fila, ó Eu vou para a fila A gente não pode entrar na loja, ó Você tem que pedir o que você quer E eles te atendem aqui na porta Então não adianta Porque eu quero muita coisa Eu não vou saber explicar tudo o que eu quero Ah, que pena, gente Assim não dá para comprar, né? Vou ver se eu consigo me virar aqui Para pedir para o moço Gente, deu certo Consegui falar com o moço Ele me entendeu Eu fui fazendo gestos, né? Aí eu queria um negocinho Sabe para a gente colocar atrás do celular Para segurar assim? Para filmar? Eu não sabia o nome daquilo lá Aí eu fiz assim, ó Os dois começaram a dar risada E eu mostrei o celular Aí eles entenderam que eu queria Uma bolinha para colar atrás do celular Ok, deu certo Aí eu pedi o tripé Ele entendeu E aí eu peguei uma rede também Estava 5 dólares, gente Uma rede Aí eu vou colocar lá atrás No quintal nas árvores Vamos ver se vai dar certo Mas foi bem legal E na hora que... Aí eu paguei, né? Você tem que entregar o cartão Ele vai lá para dentro Passa o seu cartão Volta Daí ele te mostra o recibo Que ele pagou, né? E na hora que eu estava saindo Aí eu falei Agradeci, né? Pela atenção dele Desejei um bom dia para eles E aí ele falou em português Obrigada, os dois, né? Aí eu dei risada Eles falaram meio errado, né? Aí eu falei, né? Como que era E eles repetiram E foi bem legal Assim, o pessoal é bem atencioso Algumas pessoas falam Que americano é grosso É estúpido Que já sofreram preconceito Eu nunca sofri O Alex também Nunca sofreu, né Alex? Ele trabalha com americanos, tá? E o dia inteiro E nunca teve assim Nenhum tipo de discriminação Ou sei lá Eu nunca sofri nada disso Pelo contrário Eles são muito gente boa Comigo e com o Alex Com a nossa família Nós nunca tivemos problema Então é isso Agora a gente vai para casa O tapete está aqui, ó É mesmo? É? E aí eu comprei também Um sorvete Que eu quero fazer Uma sobremesa Na verdade Quem vai fazer é o Alex Então a gente vai fazer Creme de papaya Com licor de cassis Então é isso Quando chegar em casa Eu mostro as coisas Que eu comprei para vocês Tá bom? Bom, chegamos aqui em casa, ó Nós compramos Dois mamões Compramos o sorvete, ó Aqui eu paguei 5 dólares Tem... Aqui, ó 4 litros 730 Paguei 5 dólares Compramos essa camisa aqui Essa camiseta para o Alex De manga longa Tipo de praia, sabe? Para não se queimar No sol Comprei essa bandeja de morango Paguei 5 dólares também Ó, é da grandona Tá vendo? Ó Big morango Lá na Five Below Eu comprei a rede Não tinha essa cor Achei bonita Só tinha esse verde E um outro vermelho Que eu não gostei Aí o tripé Que eu queria Já comprei uns 10 desse daqui Gente, pensa numa porcaria Quebra o tempo todo Aí eu comprei Esse negocinho aqui, ó Que é para colar Atrás do celular, ó Ele fica assim Assim Você põe em caixa Aqui a mão assim, ó E quando você não quer mais Você guarda aqui E o tapete Ó, o Alex está abrindo Ele é bem grandão Tá vendo? Aí agora a gente vai Por aqui na sala Deixa eu te ver A gente vai te ver Ai, deixa eu te ver Música Ó, gente, ficou assim, ó O tapete, ó Tá bem bonitinho Gostou do tapete, Snow? Ó, que bonitinho Olha, gente, que lindo Ele é bem grandão Ainda tá um pouco Tortinha ali, ó, mas depois a gente vai Arrumando, mas eu gostei Achei que combinou aqui com a sala Espero que o Snow e a Zoe não façam Xixi no tapete, tá, Zoe? Espero que você não faça Xixi no tapete Espero, Nonô, que você não faça Xixi no tapete, combinado? É, ok Você não vai fazer xixi? Não? Ixi, tá com cara de quem vai, olha, gente Tá, ó, dando risada Você vai fazer xixi no meu tapete? Vai Não pode, tá bom? Ok? Ok? Giovana tá brava, gente Comi que eu acabei de dar uma bronca nela Ó Ó A bonitinha vai Vai, vamos ver se eu vou cair no lago Ai, meu Deus Mãe, mãe Cuidado, mãe Ai, ai, ai Quer vida melhor que essa, gente? Pra quê? Agora eu vou pegar minha vara E vou vir pescar Mas eu vou ficar na rede, gente Eu vou ficar na rede Ó que delícia Ai, que maravilha Gente, é muito gostoso Ah, não Alex, deita aqui Mas tu não vai se balançar É só pra tu deitar Alex passa mal, gente Alex passa mal Vai passar mal Vai passar mal Sossego, hein? Ô, maravilha Vai, vai Eu quero tentar, papita Eu acho que eu vou ter que quebrar Esse pezinho aqui, ó Pra botar uma outra rede aqui assim Ou uma lá daquele lado Mas não vai dar Vai ter que ser aqui mesmo Vai ter que tirar esse Pra botar outra rede aqui, ó Mas aqui, depois Mais pra frente O Alex tá falando Pra botar a rede aqui, ó Porque como eu falei pra vocês Essa parte aqui Toda pertence ao nosso quintal Aí aqui, ó Nesse buraco aqui A gente tá pensando em pôr uma piscina Aqui Porque daí a gente traz a mangueira Lá de casa E enche A piscina vai ficar aqui, ó Pega sol o dia inteiro E ainda tem essa partezinha de sombra E aqui, ó Futuramente Dá pra colocar dois Como é que fala? Dois pau, gente Dois pau de construção Desses dali, ó Fincar aqui E daí dá pra botar a rede Aqui atrás, ó Ó lá Que gostoso, hein, gente Agora eu vou pegar meu anzol E vou vir pescar, ó Jesus, o que que é isso? É um coelho? Gente, o Alex foi ali, ó E fez um barulho enorme Parece que tem um bicho aí dentro Meu Deus E se for cobra? É o quê? É um lagarto? Deixa eu pegar Deixa eu filmar, gente Ai, gente Uma cobrina linda Aqui na minha casa Eu tô com medo da cobra, gente Eu tinha uma cobra ali em casa É, tinha uma cobra lá no tomate É, lá no tomate Uma cobra enorme Agora eu tô toda cismada É uma cobrinha Mas fala mantra Fala mantra Fala mantra Sei lá como é que fala Olha lá, gente Ai, é uma cobra Mas não é uma lagarta Mas o barulho que tava aí Não era desse bicho aí Era um barulho mais forte É, era um barulho Cadê ele? Bem mais forte Ai, gente Ali, ó Ai, que medo Olha bem ali Ai, meu Deus Alguma coisa passou em mim Não é cobra, mas dá medo Ai, vamos, vamos Vamos sair daqui Então, gente Olha que pleno Vou ali fazer altas fotos agora Pra vocês Na rede Olha que ventinho delicioso, gente Olha balançando a rede Ah, não Isso é muito bom Gente, tô aqui, ó Todo mundo entrou E eu tô aqui Tá um pouco sujo aqui A água, né? Então, ó O laguinho encheu bastante E aí trouxe alguma sujeirinha Tá vendo? Aqui é a garrafinha Que as crianças ficam brincando Aqui em volta do lago E essa parece sujeira aqui E não é sujeira É o pólen, sabe? O pólen das árvores Então é isso Ó, vou mostrar pra vocês A visão que eu tenho de frente Aqui de casa, tá? Ó Tá vendo? Eu tô aqui, ó Aí aqui assim é o lago Ó Aqui é os nossos vizinhos A nossa casa é essa E aqui eu tenho essa mata Olha que delícia, gente Olha que céu Não, isso daqui é incrível Deus é muito perfeito E eu tô aqui Tá tão gostoso aqui Tem vários barulhos de passarinho Canto de passarinho Ai que paz O Alex O Alex veio me buscar, ó Gente Não quer me deixar aqui plena Ô, vida boa Ai, ai Então é isso, gente O vlog fica por aqui Agora eu vou ficar aqui Mentira Ainda vou fazer O creme de papaya Mas tá tão gostoso Gente, vamos fazer agora O creme de papaya Com o Alex Primeiramente, lave as mãos Por favor Bem lavadinhas Bem lavadinhas Lave o seu mamãozinho Ó, deixa eu vir pra cá Pra vocês poderem Acompanhar melhor O que que você vai fazer agora, Alex? Eu vou cortar o mamão Não é melhor você pegar a tábua? Acho que isso é cuidado Não precisa Não? E se cair sujeira ali em cima Você vai limpar? Não vai, gente Então tá Prático Então fala pra elas O que você tá fazendo Gente, eu falei pra ele pegar a tábua Ele vai derramar ali, ó Ó, quer ver que ele vai fazer sujeira? Não vou Agora tira a semente Tira as sementinhas Pronto? Agora explique Pronto, agora já tirei a semente Agora eu vou colocar a polpa do mamão Aqui dentro Dentro do liquidificador, tá, gente? Só a polpa Cuidado pra você não colocar a casca também É, senão vai ficar mais aqui Tem que tomar muito cuidado Eu não gosto de fazer assim como ele tá falando Eu prefiro cortar os pedacinhos do mamão, sabe? Descascar ele Mas ele é experiente Vou fazer pra quatro pessoas? Quer dizer, vai ser nem quatro? Eu repito duas Pra seis pessoas Então eu vou Esses dois pedaços aqui, tá bom Então pra aproximadamente seis pessoas Ele vai colocar meio mamão Quanto mais mamão você colocar Mais gostoso fica Porque aí fica bem o gostinho do mamão, sabe? Agora sorvete de creme Ó, gente Sorvete de creme O nosso liquidificador Ele é pequeno, tá, gente? Ó, não sei se vai dar pra vocês verem Ele tem um litro e vinte e cinco só Ele é muito pequenininho Então vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Coloquei esse tanto aqui E depois você vai controlando Se você gosta de ele mais cremosinho Se você gosta de ele mais cremosinho Se você gosta de ele mais molinho Mais fruta Só não fica batendo ali Porque tá me dando agonia Agora que você já bateu o mamão Aí você inclui mais sorvete Que é pra misturar tudo Agora a gente vai pôr o licor de cassis, né? Gente, fica assim, ó Hum, uma maravilha Aí é só você misturar agora O creme de cassis E se deliciar Porque é muito gostoso Agora eu vou comer Eu vou fazer pão de queijo pra congelar Pra deixar pra quando a gente quiser usar O meu queijo está congelado Eu vou abrir aqui Vou tirar duzentas gramas E vou deixar nessa vasilha aqui Pra ele poder descongelar, tá? Acho que aqui já tem duzentas gramas, ó Vou pôr só mais um pouquinho Ó pra garantir, né? Essa parte de pão de queijo Eu comprei essa massinha aqui Pra pão de queijo Lá no mercado brasileiro Nem tem o valor aqui, ó De quanto eu paguei Mas pelas instruções que tá aqui, ó Tá falando assim, ó Coloque em uma vasilha Quinhentas gramas da mistura Que seria essa Acrescente quatro ovos Duzentas gramas de queijo ralado Meia cura ou mussarela De sua preferência E adicione aos poucos Duzentos ml de água Em temperatura ambiente Misture até obter Uma massa homogênea E desgrude das mãos Depois modele em uma vasilha Então é como se fosse O polvilho, tá, gente? Polvilho azedo E aí Vou esperar aqui, tá? Vou esperar o queijo É... Não derreter, no caso Pra ele tá congelado Vou esperar ele ficar Em temperatura ambiente E aí eu venho fazendo isso daqui Então, gente, ó E vem esse adesivinho aqui Que veio grudado Aqui Aí você cola Aqui E você puxa Ó E aí você tirou A outra película Tá vendo? Não, Magia Mãe tá mostrando Aí, ó Tá vendo? Que a outra película Que tava aqui Ficou presa aqui Pra facilitar a remoção Aí agora Eu vou centralizar Aqui, ó Eu vou centralizar E aí a gente pressiona Será que isso aqui Não vai soltar não, gente? Não Acho que não, né? Parece que tá bem presinho, ó Puxa, assim Um pouquinho presinho Aí ele faz assim, ó Assim Pra gente segurar aqui Assim, ó Parece que tá bem firme, ó Não tá levantando Não tá soltando E aí quando eu quero pôr no bolso Eu abaixo ele aqui assim, ó Tá vendo? Minha capinha tá bem velhinha Olha, gente Tem até a marca do outro Que eu tinha aqui Que caiu, ó Mas não deu pra comprar, né? Porque o rapaz não entendia Muito bem o que eu falava E até ele pegar Entender o modelo do meu celular E pegar as capinhas lá Então achei melhor pegar Só esse negocinho aqui Isso aqui é baratinho É três dólares Esse negócio aqui Aí depois eu compro outra capinha E ponho aqui Gente, olha Vocês me perguntam Sobre a conta de luz, tá? Ó, minha conta de luz chegou Tá vendo? Aqui tem as datas, ó Eu só vou deixar assim Porque pra cá tem o meu endereço, tá? Ó, pra vocês verem meu nome aqui Tá vendo? O número da conta Tudo certinho Lembra que eu falei pra vocês Que mês passado Eu paguei 130 dólares, ó Tá aqui Eles estão agradecendo Que eu fiz o pagamento De 131 dólares O meu consumo de energia Desse mês Foi 59 Aí o ajuste aqui e tal E o valor que eu tenho que pagar de luz Tá aqui, ó 79 dólares Eu tenho que pagar dia 11 Aqui, ó Dia 11 do mês 5 de 2020 79 dólares Gente, eu lavo roupa todos os dias Como vocês sabem Eu lavo os panos, né? É... Do trabalho Todos os dias Todo santo dia a gente lava roupa Aqui em casa Todos os dias Porque acumula muito São quatro pessoas Então é quatro trocas de roupa Todo dia É... A roupa que a gente acorda A roupa que a gente chega A roupa do trabalho Toalha de banho Essas coisas Então a gente lava no mínimo Duas roupas... Duas vezes roupas aqui Por dia E mais a secadora Mais os banhos, tá? Então é máquina de lavar Máquina de secar A lava-louça Geladeira Micro-ondas Fogão O ar-condicionado Ventilador Que eu deixo o ventilador No meu quarto ligado Todos os dias Inclusive à noite Porque é calor E eu não gosto muito do ar, né? Mas o ar a gente liga Por exemplo, agora O ar tá ligado Agora quer ver? São sete e doze O ar tá ligado o dia inteiro Com o ar-condicionado Porque tá muito quente Então esse é meu consumo de luz Quando tá no pico do verão Que é assim muito quente mesmo O máximo que eu já paguei Foi cento e setenta e cinco Se eu não me engano Ou setenta e oito Uma coisa assim Mas eu nunca ultrapassei Desse valor, tá? E agora a gente tá na primavera Tá começando o verão aqui Tá bem quente E vocês podem ver aqui Do mês Desse mês aqui agora, né? Que passou O nosso consumo foi setenta e nove E as meninas estão em casa Todos os dias Já tem quarenta e cinco dias Que elas não estão tendo aulas Então, aula no caso E elas estão em casa Então é banho É TV É internet É aqui o dia inteiro No computador E esse é o nosso consumo Viu? É baratinho, né? Comparado com o Brasil Apesar que no Brasil Também eu não gastava muito, não Quer dizer, gastava, né? Eu pagava na faixa de duzentos e cinquenta reais de luz Quando eu morava no Brasil Mas era casa grande também A fiação dela não era moderna Assim, era uma fiação mais antiga Então acabava que consumia um pouco mais Eu usava secadora de roupa também no Brasil Eu tinha duas geladeiras em casa Micro-ondas As meninas tomavam um banho assim O tempo todo também Sem muito controle, sabe? De tempo E aqui eu pago esse valor Pessoal, ó Eu tô aqui, tá? Peguei uma vasilha O meu queijo já está em temperatura ambiente Ele já descongelou A mistura do pão de queijo tá aqui Gente, é polvilho azedo, tá? Tem o mesmo cheiro Os quatro ovos E como eu não tinha nada pra medir Exatamente duzentos ml Eu peguei esse copinho meu de suco E aqui tá marcando duzentos ml, tá? Então eu medi por aqui A minha mão já está limpa E a bancada que eu vou fazer Também já está limpa, tá? Então agora eu vou começar misturando Igual pede aqui atrás Na receita do pacotinho Não era bem essa receita Que eu queria fazer Eu queria fazer uma receita Que a Vivian fez no canal dela, tá? Mas eu não tinha o polvilho azedo Eu tinha esse Como eu não sei o que tem aqui dentro Se é só o polvilho Ou se tem mais alguma coisa Então eu não vou fazer O que ela ensinou no canal dela Eu vou fazer esse E aí essa semana eu passo No mercado brasileiro Vou comprar o polvilho azedo E aí eu vou fazer a receita dela Que daí eu já faço vários E deixo congelado Pra quando a gente sentir vontade De comer, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora Como que eu vou fazer Pelo cheiro Que tá aqui, gente É polvilho azedo mesmo, tá? Eu acho que eles só colocaram Esse nome aí Dizendo que era uma mistura Para pão de queijo Mas no final eu tô Tô crente que isso daqui é polvilho Então pediu pra mim misturar aqui, tá? Colocar na travessa Vamos ver o próximo passo Acrescente quatro ovos médios Ó, meus ovos estão aqui Eu vou só dar uma leve batida, tá? Pra dar uma misturada nele Não pede sal, tá? Eu acredito que então essa massa Essa farinha já tenha sal Já incorporou aqui, tá? Aí tá pedindo pra que eu coloque O queijo já As 200 gramas Eu acho que aqui tem até mais de 200 gramas Ó, vou colocar Vou deixar esse tantinho aqui E vou mexer aqui pra ver Se vai ter necessidade de pôr tudo ou não A água tá falando pra adicionar aos poucos Eu acho que primeiro tem que amassar aqui então Pra depois adicionar água Apesar que tá bem durinho Eu acho que não vai dar não Vai ter que misturar a água aos poucos Como tá pedindo ali na receita Então a minha água tá aqui em temperatura ambiente Eu coloquei equivalente a 100 ml, ó E aí tá falando aí que tem que amassar bem Vou tirar meu relógio também E essa pulseira eu posso pôr assim O segredo é amassar Ó, eu tô sentindo a massa bem sequinha ainda, ó Tá vendo? Que ela ainda tá com a farinha Então eu vou colocar mais um pouquinho E agora vai o restinho Na receita da Vivian Vai 100 ml de água 100 ml de leite E se eu não me engano 100 ml de óleo E uma colher de sopa de sal E 400 gramas de queijo E meio quilo 500 gramas de polvilho azedo Mas não sei também Ó, já tá com dificuldade pra amassar aqui, tá? Então como eu falei pra vocês A minha bancada já está limpinha E eu vou transferir, ó Pra cá Pra ficar mais fácil De modelar essa massa Agora eu vou amassar bem amassadinho, tá? Eu acho que eu até posso colocar Esse queijinho aqui ainda, ó Vou colocar mais um pouco de queijo Tá falando que tem que desgrudar da mão Mas por enquanto ainda tá grudando, ó Ó, gente Ficou uma massa bem bonita, ó Inclusive tem uns pedacinhos do queijo Que não derreteu Acho que vai ficar bem legal Agora eu vou começar a modelar as massinhas, tá? As bolinhas, no caso Não vou fazer bolinha muito grande não, tá? Eu vou lavar a minha mão, ó Pra tirar esse excesso de massinha aqui Pra ficar mais fácil de modelar Gente, hoje eu tenho uma ajudante Pra me ajudar em fazer as bolinhas Ana Lívia! Hoje você vai me ajudar a fazer as bolinhas de pão de queijo, então Então é isso, vamos lá A Ana é ótima pra fechar a espirra Fazer coxinha Bolinho de queijo É... o que mais, Ana? Só! E as bolinhas do pão de queijo Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A gente vai pôr nessa forma De alumínio Ela é bem grandona Nós temos duas aqui Eu acho que não vai precisar de duas Ali no pacotinho tava dizendo que ia render 35 pães de queijo Mas também não sei que tamanho A gente vai fazer um pão de queijo pequenininho Volta, Ana! Ó, você viu que a Ana já tá fugindo? Não, quer dizer... Deixa eu ver pra você explicar Ah, tá A Ana já estava fugindo ali pro cantinho Aí eu arrasto ela pra cá Então é isso Agora nós vamos começar aqui Eu acho que eu vou fazer estilo... É... Nhoque Eu vou cortar em tiras E aí a gente vai... Eu vou cortar os tamanhinhos certos Pra gente começar a modelar Vou mostrar pra vocês agora E aí Pessoal, então, ó Rendeu essa forma aqui com os menores E essa dali Essa aqui eu vou assar pra gente provar E essa daqui eu vou colocar no freezer pra congelar, tá? Gente, ó O pão de queijo já tá quase bom Eu vou deixar só mais um pouquinho, tá? Que ele ainda tá branquinho E a gente gosta bem douradinho Vocês viram que bonitinha minhas toalhinhas? Eu comprei naquele... Eu compro uma caixa Às vezes, né? Com esses produtinhos aqui, ó Que eu já mostrei pra vocês Da Mr. Meyer E aí, da última vez Veio essa tigelinha aqui, ó E eu tenho aqui, ó Olha quanto... Tá uma baguncinha, tá, gente? Uma baguncinha arrumada Organizada Eu me acho Ó, tudo isso daqui São detergentes, ó E cheirinhos dessa... Dessa empresa aqui Que eu amo de paixão Lá no meu quarto tem mais Então, da última vez Vieram Três dessa daqui Vieram ou não, né? Eu comprei o kitzinho Veio três kits Que aí vem um detergente Um spray E um cheirinho Pra passar no quarto Que é esse daqui, ó Esse daqui O meu é de rosas Uma delícia Aí vem os... Detergente, né? É... Ah, meu Deus Eu esqueci como é que chama Como é que chama mesmo Esse negócio aqui, Alex? Não é orgânico Como é que é? Biodegradável Não, não é biodegradável Ah, agora eu esqueci Ah, gente É um produto que não... Que não polui, tá? Digamos assim E aí, junto com os kitzinhos Vieram duas toalhinhas Dessa daqui Aí eu coloquei aqui É pra... Era pra... Tava falando que era pra colocar No banheiro Mas isso aqui é toalha de cozinha, ó Tá vendo? Ó, é de linho Não tem nada a ver com banheiro Nem dá pra você secar o rosto Com uma toalha dessa Então eu coloquei aqui Olha ali, ó A minha bebezinha Oi, mamãe Você tá com sono, mamãe? Tá? Tá com soninho? Quase pronto, gente Pão de queijo Quase pronto Tem alguns que não estão Bem douradinhos, gente Gente, olha isso Que delícia Nossa, que delícia Ana A sua hora, Ana Mostra aqui Pega um e quebra Assim pra elas poderem ver Como ficou Uau Pera aí, Ana Deixa eu mostrar de pertinho Prova, Ana E aí? Tá muito bom Muito bom, né? Nota 10 Ele quer provar um pão de queijo Então vamos Abre o pão de queijo aí Prova Prova Tá bom? Tá demorando pra falar Muito bom Bem gostoso mesmo Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve Deixe o like E compartilhe pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, gente Tchau, Giovana Tchau Tchau, Alex Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado De ter passado um pouquinho O dia com nós hoje E espero que vocês façam A receita Eu vou tentar fazer Aquela outra receita Que eu falei pra vocês Vou gravar também Nos vemos no próximo vídeo Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus Tchau